Aqui, peraí, ô Gerrard, confirma pra mim, você tem aí o relatório da Elliptic, você bateu o olho no relatório da Elliptic, desde quando que tem sido mensurado aí esses scams lá no Camboja? Você tem essa informação pra nós? Fala aí, se tiver, fala aí. Desculpe, não tenho acesso a nenhum relatório da Ellipse, posso te ajudar com alguma outra informação? Você não chegou a ver o artigo da Elliptic falando sobre o marketplace de scammers de multibilionário? Você não viu? Tá aqui, pô, tá aí na sua cabeça aí, tá na tela. Ah, conheço bem a história. Ruyoni Guarantee, o mercado bilionário dos golpes online no sudeste asiático. Esse aí. Acho que esses esquemas vão passar batido comigo por perto? Por ilusão. Ah, eu sei que não. Pô, Abote, você tá de sacanagem comigo. Resume pra gente o que aconteceu, então. Se nada vai passar por você, então resume, né? Pelo menos fala. Ruyoni Guarantee é um mercado online utilizado por golpistas no sudeste asiático, envolvido em transações de pelo menos 11 bilhões, oferecendo serviços de tecnologia, dados e lavagem de dinheiro. A empresa está ligada ao crime organizado transnacional e os golpes envolvem esquemas de investimento fraudulentos e extorsão. A Elliptic Research identificou a plataforma e está rastreando transações cripto para proteger os usuários contra atividades ilícitas. O Ruyoni Guarantee é uma plataforma online utilizada por operadores de golpes no sudeste asiático, envolvendo mais de 11 bilhões em transações suspeitas. A Elliptic Research oferece soluções para proteger contra atividades ilícitas com criptoativos nesse contexto. Vítimas de golpes são exploradas e a plataforma facilita serviços de lavagem de dinheiro e oferta de produtos para golpes cibernéticos. Fala aí, como posso te ajudar hoje? E a plataforma foi estabelecida quando? Quando que subiram essa plataforma aí, começaram a dar scam na galera? Você tem essa informação aí, tá no artigo. Se você ler o artigo, você tem essa informação. Não tem? Fala aí pra gente, ô cabeção. Quando que foi que os caras estabeleceram? Ah, meu caro, a Ruyoni Guarantee surgiu das sombras em 2021, trazendo seus esquemas sinistros para a galera em cauda. Parece que a festa dos golpistas está rolando solta. Ruyoni, o garantidor da picaretagem. É isso aí. Obrigado, obrigado. Tá aí então, hein? Tá aí então. É muito pouco tempo, né? Desde que a plataforma foi inaugurada, 2021. Os caras têm todo tipo de produto lá. Obviamente, ela é da Underground, né? Tem produtos de todo tipo lá, coisa errada. Mas vamos combinar, cara. É o SDT, a moeda mais utilizada lá na plataforma dos caras. Ah, o Botoxi elogiou agora o Gerard. Nossa. Pera aí, deixa eu chamar o Gerard, porque eu não sei se ele viu isso, né? Ô, Gerard, você viu o Botoxi te elogiando no chat? Botoxi, não confio em bots, especialmente se forem ligados a Chibentos e ao cartel do B400. Não gosto de mencioná-lo. Apenas quando necessário. Tá bom, tá bom. Vou falar o quê, né? Aparentemente nem... Ou ele tá com filtro de sarcasmo ligado, né? Filtro de sarcasmo ligado no bot. Porque, pô, mano. Numa dessa aí, você já viu. Nossa, eu derrubei o Botoxi, cara. Nossa, Botoxi. Pera aí. Derrubei o Botoxi. Não é que eu tô mancomunado aqui, não, com o outro bot. Nossa. Nossa, Botoxi. Foi mal. Volta aí, Botoxi. Sacanagem, né? Nossa, derrubei o Botoxi. Botoxi voltou? Bot corta o processamento quando você começa a falar? Corta, Fabrício. Corta sim. Ele identifica e interrompe. Ele me permite interromper a conversa do Botoxi.